Estamos conscientes de que temos duas finais pela frente, que serão muito complicadas. Mas estamos bem e queremos ganhar esses dois jogos, porque temos uma boa equipa e bons jogadores. Vamos fazer tudo para ganhar essas duas finais. É um treinador jovem, mas que tem muita experiência. É um técnico que, dentro de três ou quatro anos, será um dos melhores do mundo, porque sabe muito. O Braga é uma equipa muito complicada, porque tem um estilo forte e agressivo. Por isso estou à espera de uma final muito difícil. E aí